Futebolês, oferecimento, em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua brota. Se crede, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba sanaltochevrolet. Oi pessoal, ótima noite para todo mundo, estamos chegando, voltei. Você está bem? Estou bem, você? Como é que foi o feriado? Foi ótimo, eu fiquei de família, comi bastante. Maravilha, acompanhada. Muito bem acompanhada. Muito bem acompanhada, e como é que está o Gabriel? Está bem, ele está ótimo. O Pagata me perguntou dele no dia desse, eu fiquei um pouco... Mande um abraço para o querido Gabriel. Faça essa, vou mandar. Para o Cererepe Gabriel. Vamos? Bora, né? Bora. Bora, meio assim, parece que hoje é segunda-feira para muita gente, né? Cara, eu estou sentindo isso mesmo. Mas hoje é sexta, né? Hoje é sexta, sextou. Mas a gente trabalha o fim de semana, estamos aí. Ó, Flavinha amanhã vai dar muita gente no cachalão. Muita gente. Muita gente no cachalão, hein? Ceará vai ter um apoio maciço da torcida contra o Mirassol. Vai ter... Será que bate na casa dos 40 mil? É, acho que é possível, né? É possível. É bem provável. E olha que tem o evento... Tem um festival. O Forró das Antigas, né? Forró das Antigas. Vai ser logo depois do jogo. Logo depois do jogo, a expectativa é um caos na Arena Castelão. Porque vai ter muita gente. Vai ser uma loucura. Para o jogo e muita gente também para o evento musical, né? Essa partida promete ter um grande público na Arena Castelão. O Ceará que tem a maior média de público da Série B até aqui. E quem sabe bater um recorde de público nessa partida de amanhã. Já que a torcida está engajada depois do jogo contra o Goiás com todas as suas dificuldades, polêmicas de arbitragem. A torcida pegou junto para um jogo importantíssimo contra o Mirassol. Vencer essa partida e entrar de vez na briga, né? É exatamente isso. Então, o Ceará volta a campo amanhã e encara na Arena Castelão, como a gente viu aí nas imagens, certamente com um grande público, o Mirassol. Partida muito importante para manter ali o Ceará com o sonho de ingressar ao G4 da Série B. E vai ser também o primeiro encontro de um reforço, que até já estreou pelo clube, mas que ainda não sentiu o calor da torcida alvinegra. Sabe, jogo de seis pontos? Fala-se muito isso no futebol. E no caso de Ceará e Mirassol, é realmente jogo de seis pontos. Afinal, seis pontos separam os dois times que têm o mesmo objetivo, acesso. O Ceará tem 29, é o sétimo. O Mirassol tem 35, é o terceiro. No primeiro turno, o Ceará perdeu lá por 3x2. Amanhã a história precisa ser outra. Sobretudo porque o Ceará vem de derrota, né? 2x1 para o Goiás. O reforço Thalisson entrou nesse jogo, participou um pouquinho só. Ontem foi apresentado oficialmente. Atacante, joga pelos lados do campo. Também faz a de centroavante. É baiano, tem 22 anos. Estava no Red Bull Bragantino. Por lá marcou um gol e deu uma assistência esse ano. No ano passado marcou cinco gols. Jogou 29 partidas. Ainda é início de carreira e agora início de trajetória em Porangabuçu. Fiquei bastante feliz quando o Ceará entrou em contato. E mexeu muito comigo. Teve times da Série A, como eles citaram também. Série A, Série B, teve times de fora. Mas meu coração estava pedindo para vir para o Ceará. E eu sei, tenho certeza que foi a melhor escolha que eu fiz. Mas está doido pelo primeiro contato com a torcida do Ceará. Eu estou bem ansioso para sábado. Pelo pouco contato que eu tive ali em Goiás, como você falou, em Goiânia lá. Foi bem acolhedor o time. Vem sendo bem acolhedor nas redes sociais também, virtualmente. Então estou bastante ansioso para sábado, para esse encontro. O torcedor também está doido para que chegue logo amanhã, viu? Para chegar junto no Castelão. Já tem muito alvinegro ansioso a uma hora dessa. Já tem gente que vai acampar, pular essa noite. É, foram mexer numa torcida que historicamente sempre abraçou o time nos piores momentos. Compra a briga. Compra a briga mesmo, no bom sentido, né? E certamente teremos um Castelão lotado. E o Tales só vai sentir o que é jogar em um grande clube esse primeiro contato dele com a torcida alvinegra. Com certeza. Vamos aos jogos dessa 21ª rodada da Série B. Além do Ceará em campo, temos outros jogos. Começando, já teve o Operário Ituano. A vitória do Ituano. Surpreendente, viu? Surpreendente. O Ituano que está lá embaixo na tabela também. Está na briga ali contra o rebaixamento. Hoje a gente tem Ponte Preta e Goiás, Vila Nova e Esporte às 9 da noite. Eu vou assistir esse jogo. Você vai torcer por quem? É, o jogo da Ponte Preta e Goiás está rolando nesse momento. Esporte e Vila Nova. Você vai torcer para quem? Eu vou para casa, ainda não sei, mas meu coração é rumo negro, Flavinha. Esporte desde criança. Desde criança. Tem ainda Grêmio Novo Horizonte e América Mineiro hoje às 9h30. Jogo sexta-feira às 9h30. É um pouco triste. Eu não gosto muito desse horário não, mas tudo bem. Chapecoice e Guarani se enfrentam amanhã às 3h30 da tarde. Tem Santos e Havaí, Amazonas e CRB. Brusque e Curitiba se enfrentam lá no domingo. E Botafogo de Ribeirão e Paysandu também no domingo às 6h30, fechando essa 21ª rodada. Dá essa moral para a gente, porque eu vou estar nesse jogo, tá? Ceará e Mirassol. Estaremos nessa na jogadeira do Band News FM. E aí, fãs do esporte? Bora profetizar. Chegou a hora, né? Série B está rolando, já tem bola rolando. Daqui a pouco tem Vila e Esporte. Você pode profetizar na bet do Vinícius Júnior, da Ludmilla e de todos os brasileiros. A plataforma perfeita. Para você, quem tem tudo de esporte, fazer aí as suas apostas. Você conta com várias vantagens diferenciais que só a Bet Nacional pode te oferecer. Saque rápido e seguro via PIX. Suporte 24 horas com assistência online. Jogos ao vivo com o campeão interativo. E, claro, as melhores cotações em várias modalidades de esporte. Seja futebol, basquete, vôlei, MMA, games e muito mais. Aqui você aproveita tudo de forma 100% segura e confiável. Então, fica de boa. Bora para a Bet Nacional para profetizar na Bet do Brasil. Link está aqui, ó. Aqui tem o site, aqui o QR Code para você escanear. Cair direto no site, que é muito intuitivo. Aposte com responsabilidade para maiores de 18 anos. Pausa rápida no Futebolês aqui no nosso canal do YouTube. A gente volta daqui a pouco. É o tempo que você se inscreve no canal. E deixa o joinha se ainda não deixou. E compartilha a live que tem mais Futebolês já, já. O presente do Paizão está na Empecel Comercial. Confira as ofertas. Furadeira de impacto meia polegada Dewalt por 379,85. Medidor de distância Laser Starret por 279,5. Fale com um dos nossos consultores e surpreenda no Dia dos Pais. No jogo da vida, cada partida é vivida de forma intensa. Na correria do dia a dia, precisamos ter ao nosso lado aqueles que nos garantem qualidade e segurança. Para a Romaze, a segurança da sua casa é coisa séria. Por isso, estamos desde 1993 jogando um bolão no campeonato do mercado de materiais elétricos. Com o propósito de manter a sua rotina e da sua família iluminada. Porque a sua energia é a nossa marca. Então, chuta e confia no golaço da Romaze. Quer levar seu negócio ainda mais longe? Então a Seguipe tem o caminhão certo para você. Chegou o novo Volkswagen Delivery Express. Compasso Urbano com baú de 4,3 metros e o melhor. Ideal para motoristas com carteira B. Isso mesmo, carteira B. É engenharia de caminhão com conforto de automóvel. Revisões a cada 20 mil quilômetros. Novo Delivery Express. O carteira B da Volkswagen. Faça um test drive. Seguipe. Solução completa para a sua frota. Faça um Seguipe Zab. 34444444. Aqui no SeCred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado, é moderado. É investir sem perfil determinado. É segura com sócio, é poupança cartão. É ser atendido sem sofrência. No app na vida, no zap na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sabe onde você encontra a melhor condição para cuidar do seu carro sem gastar muito? É na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo. Troca de óleo e filtro a partir de 4x de R$ 49,90 sem juros. Pneu Bridges Tomaro 15 a partir de 6x de R$ 113,50 sem juros. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. No trânsito escolha a vida. Chegou o Super Feirão Guará. De 15 a 18 de agosto. Cliente Sou Mais Guará. Confira. Café Meli Tabaco 250 gramas R$ 7,99. Filezinho de peito Sasami Sadio 1 quilo R$ 15,99. Cerveja Spaten Puro Malte Long Neck 355 ml R$ 4,79. Mas corre é só neste fim de semana. Apenas nas lojas físicas do Super Mercado Guará. Beba com moderação. Se você está pensando em comprar seu Chevrolet 0 quilômetro com preços e condições imperdíveis, então a Sanalto é o seu destino certo. Na Sanalto você encontra veículos novos e seminovos de qualidade. E pode até comprar pela venda direta. Nossa oficina tem profissionais especializados para deixar seu Chevrolet sempre novo. Venha hoje mesmo e descubra por que a Sanalto há 50 anos é a sua melhor escolha. Avenida Barão de Estudar, 1630 Aldeota. Sabe como é, né? O Fortaleza fez um jogo de mata-mata lá na terça-feira, na quarta-feira, e amanhã já tem uma partida que pode deixar ele na liderança do Brasileirão. Tudo daquele jeito, sem descanso e sem desviar o foco da ótima fase que a equipe vive. Últimos nove jogos de cada time. Esse é o comparativo. O Fortaleza atropelando. Oito vitórias e um empate. Já o Bragantino, quatro derrotas, três empates e só duas vitórias. E olha, não vence a seis jogos. O Fortaleza não perde a nove. Sábado, os dois times medem força em Bragança Paulista. Mais um jogo fora para o Tricolor, né? Empatou com o Rosário na Argentina, pela Sul-Americana. Treinou por lá mesmo, na quinta. Viajou para São Paulo. Hoje treinou em Atibaia. Amanhã, jogo em Bragança. Semana longa. Mas lembra o que o Paz disse, né? Sobre investimento em logística. É para momentos assim. Se a gente for sair aqui num voo comercial, com pausa, com conexão, com série de outras situações, causa um desgaste maior. Eu acho que isso é o que a gente tem que fazer para tentar todos os fatores possíveis que se possam ter para fazer a diferença no alto rendimento, a gente tem que fazer. E futebol é alto rendimento. Então a logística, o descanso, a preparação, o estudo, temperatura, conhecimento do adversário, tudo isso tem peso na hora da decisão, na hora que a bola rola. O Fortaleza segue sem o artilheiro lucero. O Fortaleza segue na caça do Botafogo. Inclusive, se vencer amanhã, vai dormir na liderança do Brasileirão. Além de chegar a nona vitória em 10 jogos, está difícil segurar o leão. O clima está bom ali, viu? O Marcelo Paes é um excelente gestor, excelente presidente, maior da história do Fortaleza, mas dançando é um negócio terrível. É a ginga do Marcelo Paes. Ó, depois de Dudu, tem outro jogador do Fortaleza saindo, Flávio. Para o Criciúma também. Para o Criciúma também. Dudu e Pedro Rocha foram emprestados ao Criciúma. Ele, o Pedro Rocha, que atuou em 20 partidas, 6 como titular, não marcou gols. Ele que teve uma lesão, precisou se recuperar, uma lesão séria. Depois que ele voltou da lesão, ele não voltou com o mesmo futebol. É, até fez um jogo ou outro ali que ele foi bem, mas realmente é difícil voltar em alto nível. Ele tem contato com o Fortaleza até o fim desse ano. E o Fortaleza colocou o empréstimo também até o fim desse ano, não renovou. Ou seja, vai para o Criciúma, fica por lá até o fim da temporada e de lá segue ou segue no Criciúma. Esse foi o grande jogo do Pedro Rocha contra o Mesa do Fortaleza. Porque ele jogou contra o Flamengo, foi brincadeira, viu? Contra o ex-clube dele, né? É, exatamente. 2021, né? Ainda, né? Aliás, 21 não, 22. 22, perdão, 22, 22. Jogou demais, Pedro Rocha, fez dois gols nesse jogo, né? Enfim, Marcelo Paz agradeceu. Ah, o Dudu também, disse que o Dudu está indo para o Criciúma para ter mais minutagem, já que ele, pela manutenção do elenco do Fortaleza no momento, ele não ia ter tantas oportunidades. E está cedendo ele ao Criciúma. Pois é, o Mancuso chegou agora, lá pela direita, então alguém teria que sair. Não seria o Tinga, né? Não seria o Tinga. É, não seria o Tinga, é mais difícil. Dá uma olhadinha nos jogos da Série A do Brasileirão. 23ª rodada. Nós teremos já o começo dessa rodada amanhã, 4 da tarde, lá no Alfredo Jacone, ainda não, é na Arena do Grêmio. Grêmio e Bahia, Atlético Mineiro e Cuiabá, Fluminense e Corinthians. E também no sábado, jogo que a Jangadeira Band News FM transmite, com o Eudão, Tonelada de Emoção, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Aí, no domingo, 4 da tarde, baita jogo, hein? Tem Palmeiras e São Paulo, Atlético Goianiense e Internacional. Vasco da Gama em frente à equipe do Criciúma, jogar lá no Heriberto Juiz é complicado. Baita jogo também, às 18h30, no Maracanã. Aliás, é no Newton Santos, perdão. Tem Botafogo e Flamengo, Atlético Parnaense e Juventude. E aí, na segunda-feira, nós teremos no Barradão, Vitória e Cruzeiro. Esses são jogos da 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Olha o que é que eu tenho aqui no meu bolso. Olha o que eu tenho aqui no meu bolso, Joãozinho! 300 mil reais em prêmio. Você acredita na sorte? Então, esse domingão é seu. É o dia para você lotar garagem com o Totolec. No primeiro prêmio, concorra uma T-Cross e um Mob Zero Kilômetro. É isso mesmo, são dois carrões direto para a sua garagem. E ainda tem 10 mil reais no segundo prêmio, 10 mil no terceiro. Além do prêmio extra com 30 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro. Acertou na trave? Aqui, quem marca só 19 bolas, também ganha. Na bolada da sorte, tem 10 mil reais no primeiro prêmio, 5 mil no segundo e 5 mil no terceiro. E para fechar com aquele golaço, são 15 giros da sorte de 2 mil reais. Totolec não está para brincadeira. São mais de 300 mil reais em prêmios. Agora eu pergunto. Você prefere receber dois carros zero quilômetro com cheirinho de novo do seu Totolec? Ou se aventurar por aí e receber dois carros usados? Pois é, no Totolec você sabe que não tem Lero Lero. Só o Totolec é Totolec da carro zero de verdade. Compre já o seu, a maior premiação do Ceará. Aqui, João, fecha! Aliás, é o Rufino. É o Totolec que dá. Olha o meu amigo Titela aqui, dois carrões aqui. Titela está estribado. Olha o buracinho! Totolec show, vai nessa. Vai lá, Flavinha! Hora da gente dar uma olhada nos jogos da 17ª e penúltima rodada da 1ª fase da Série C. Na tela para vocês verem porque tem Ferroviário em jogo decisivo. Tem que ganhar! Só a vitória interessa para o Ferroviário. Se empatar, o Ferroviário está rebaixado. Se empatar ou perder, Ferroviário rebaixado para a Série D. De que situação do Ferroviário? Subiu como campeão. Isso. E aí bate e volta. Ele é a Ferroviária, né? A Ferroviária está no grupo de classificação para o mata-mata. Já o Floresta está na situação um pouquinho mais confortável, está fora da zona de rebaixamento. Enfrenta o Atletique no Presidente Vargas às 7h30 da noite. 18ª rodada, penúltima rodada da Série C e decisivo para o Ferroviário de uma forma negativa. Não queríamos estar falando de um possível rebaixamento do Ferroviário, mas que pode acontecer amanhã caso ele não vença a sua partida só a vitória interessa. Só a vitória interessa. O bairro que dá nome ao estádio talvez seja o que melhor consiga resumir o que é o Ferroviário hoje. São os aflitos. Exatamente. O torcedor do Ferroviário está bem aflito. E amanhã também tem Série D. Série D. Série D. Aqui, ó. Estava perdido para o Manaus por 2x0, conseguiu empate. Joga no Morenão. Jogo na volta. Sábado às 18h. Tem muito jogo sábado amanhã, né? Amanhã vai ter Ceará, Fortaleza, Iguatú, Floresta e Ferroviário. Os cinco? Os cinco estão em campo amanhã. Quem que está amanhã de plantão? Eu. Que beleza, viu? Eu que estou de plantão. O brilho sumiu do olhar. Estaremos amanhã trabalhando todos os jogos. Meu amigo. Vou te contar, viu? Ai, que situação. É um bom dia de ter um atestado, viu? Exatamente. Siddhartha. Quatro anos de estudo para isso. Exatamente. Siddhartha, Gustavo. Estão aí de prontidão. Estão aptos. Vou chamar o Gustavo. Pois é. Gustavo, pelo amor de Deus. Valeu, Flavião. Vamos embora, né? Vamos embora. Vamos embora. Amanhã tem cinco jogos, como o Flavio falou. Cinco? É, meu filho. Ceará, Fortaleza. Ferroviário. Ferroviário. Floresta, Iguatu. Que loucura. O cinco em campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Cada um em sua divisão. Não, é. Cada um em sua divisão, exatamente. Já estava meio doida. Muito jogo. E tem cobertura completa nas redes sociais do Futebolês. Segue lá, gente. ArrobaSofFutebolês. E a gente volta na segunda. É para a repercussão disso tudo. É isso aí. Grande abraço, Flavio. Bom fim de semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Futebolês. Oferecimento. Em Pesel Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores? Tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua brota. Se crede, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet.